Transcrição e Legendas Pedro Negri A resistência tem que estar aqui Achei que eles iam ter uns guardas ou alguma coisa do tipo Luzes, tem alguém em casa Ups, pra baixo fica a sala do reator Por favor, pra cima deve ser o caminho certo Caramba, eu devo estar perto Ai meu Deus, é a cabine de comando Cadê todo mundo? Tem alguém dormindo aqui Mas há quanto tempo? Os drones lá fora estão assustando as pessoas? Tá meio... Empoeirada Não, eles estão aqui em algum lugar Alô? Talvez eles tenham se escondido nos alojamentos E ficaram trancados de fora por causa da falta de energia Tenho que religar a energia Talvez tenha um disjuntor aqui ou alguma coisa que eu possa acionar Ali, acho que eu consigo alcançar Tá bom Só se conseguir Consegui! Isso! Não, 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 não Não, 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 não Ah, uau Mandou bem, Kamala Alô? Alguma outra coisa assustou o pessoal, então Parece que essa coisa velha está caindo aos pedaços O que que é isso? Nossa Isso é o que eu tô pensando? Uau Como isso ainda tá aqui? É tão leve Você tava certo, Gabi O teu regen era poderoso mesmo Quem, quem tá aí? Quem, quem tá aí? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Não me machuca Ah 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 Doutor Vader, eu sei que você está aí! Acorda, por favor, vai! Escuta! Doutor Vader! Corre! Vai, vai! Doutor Vader, será que rola de fogo a cair? Olha, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Não, 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 não! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos, só me deixe em paz! Não, 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 eu não quis... Eu não quis, eu não... Eu tenho que sair daqui... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não tenho medo de você! Você não vai me levar pra lugar nenhum! Sai fora! Eu vou dar o fora daqui e vou levar esse drive comigo! Tinta-me em VG! 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 Abertura